E aí galera, mais uns testes. O jogo eu acho que vai rodar cebolado, ceboladão. É, tô com a TV ligada aqui perto. É, tô com a TV costuma também. Clicado pra Nintendo. E aí 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 Rapaz, eu não sei bem que tem um saldo... E aí 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 Alguém ansioso para o filme da Susana Von Richthofen? Acho que eu vou ver esse filme, hein. Eu vou ver se eu vou ter pirata, ó. Eu vou matar a minha carreira. Sem a de moral. Graça! known as implicadas para as GS1-SSU. Check this stuff. Yes, we got it on my screen. E aí E eu acho que está lá bem no prato do César aqui, né? Ele não está tendo para ser potente, ele está tendo para ser divertido, né? Ele tem alto aqui, né? Então, o fogo tem mais. E também aqui também, a roda de baixo, e por aqui, a roda de baixo, e por aqui, a roda de baixo. Por aqui, a roda de baixo, e por aqui, a roda de baixo. E deixei assim mesmo. E aí, como a roda de baixo? E aí, vamos lá e vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.